Oi! O vídeo de hoje é pra falar de óculos, óculos de sol. Quem não ama, não é verdade? Eu confesso que eu tô numa vaida assim meio animalista. Eu ando usando um único óculos de sol, tô apaixonada por ele. Quem me acompanha lá no Instagram já sabe que esse óculos não tem saído do meu rosto. É um fato, realmente, eu não tô conseguindo variar muito. Mas já vamos falando aí das tendências e sim da década que vai estar mais em alta esse verão de 2018, 2019. Pra quem já tá acompanhando a série já sabe que a década de 90 sim continua super em alta. Mas a gente tá entrando também numa vibe assim meio ano 50, meio ano 60. Os estilistas, as marcas estão revisitando muito essa década pra trazer algumas referências pra gente, pra deixar mais confortável aquelas referências que a gente se reconhece, que a gente gosta, que a gente se identifica. Pra conseguir também colocar outras novidades aí no meio do percurso, no meio do caminho. E o fato é que nos óculos isso fica muito evidente, porque o modelo gatinho é um modelo trend desse verão de 2018, 2019. Isso vocês já devem ter percebido nos Instagrams de moda da vida por aí. Porque, sim, esse modelo tá super em alta em diferentes tamanhos, diferentes propostas. A verdade é que ele vai aparecer em muitos tamanhos. Mas o modelinho mais trend do momento é o microóculos. E esse microóculos, ele vai vir muito forte no gatinho, porque, sim, é o modelo trend desse verão. Mas também vocês vão encontrar os microóculos em diferentes também formatos e propostas. Em modelos mais ovalados, em modelos mais triangulares, em modelos quadradinhos. Então vai ter uma variedade realmente incrível de microóculos, que é aquele óculos bem pequenininho. As blogueiras de modas estão amando, bombando e ousando nesse modelo que é bem diferentão, não é mesmo? Agora, uma outra tendência que também tá ligada aí com os anos 60 e anos 50, são as armações de massa, as armações de resina. Elas vão estar super em alta, principalmente no branco, no vermelho e no preto. E também no tartaruga, que o tartaruga, eu vivo falando pra vocês aqui nos vídeos de tendência, eles vão estar em alta em brincos, nos botões, nas roupas, em fivelas. E, sim, ele também vai estar super forte nas armações de óculos. A gente já falou aqui dos microóculos, mas o fato é que os modelos oversize também vão continuar super em alta. Nos modelos tradicionais, aviador, quadrado, retangular, gatinho, redondo, mas, principalmente, em uma outra macro tendência, que são os modelos angulosos. Esses modelos mesmo, cheios de cantinhos, quadradinhos, todo meio recortadinho. Esse modelo vai estar super em alta no modelo oversize. E também uma outra confirmação aí pra vocês, que eu sei que vocês já vão começar a fazer perguntas, se eu não citar, que é sobre as lentes coloridas. As lentes coloridas estiveram super em alta no último verão. Então, aquela lente meio transparente, né, no rosa, amarelo, azul, verde, sim. Ela vai continuar em alta nesse verão, principalmente nesses modelos que eu citei. No modelo gatinho, nos microóculos, nos modelos mais angulosos, nos modelos oversize. Vocês vão encontrar ainda muito esse tipo de óculos agora no verão de 2018, 2019. E, por último, são as lentes metalizadas. Eu confesso que eu amo lentes metalizadas. Tem sido, assim, os meus últimos óculos, sempre trabalhados aí, ou no rosê, ou no prata, porque eu amo, acho que deixa o nosso look mais rico, mais interessante. E é um tipo de lente neutra, né, que apesar dela ter aí o metalizado, você consegue combinar com diferentes estampas, diferentes cores de roupa. Então, é um tipo de lente que eu amo e que vai, sim, continuar super em alta também em todos os modelos. Tanto nos modelos mais tradicionais, no aviador, no redondo, no quadrado, no retangular, mas também nos modelos mais originais, mais fashionistas e até mesmo nos microóculos. E eu preciso também citar aqui que junto com o óculos de gatinho, O modelo triangular, ele faz essa referência, né, ao óculos gatinho, mas ele tem esse formato mais modernete. Ele tá bombando entre as fashionistas e, sim, ele é um dos óculos desse verão. Então, esse vocês vão encontrar com muita facilidade em todas as lojas. E para as meninas aí que gostam de novidades e gostam de modelos de óculos diferentões e ousados, esse é uma grande aposta e uma grande tendência aí que pode se jogar sem medo, porque ele promete continuar por muito tempo. Bom, então, essas são as grandes macro tendências em óculos de sol para o verão de 2018-2019. Eu espero muito que você tenha gostado. Me conta aqui nos comentários se você usa muito óculos de sol aí nos seus looks de dia a dia, se você usa ele como acessório de moda realmente ou só por necessidade. Me conta tudinho aqui que eu vou amar saber, tá certo? E não esquece, é claro, de dar aquela amorosinha pra nega. Curte aí o vídeo pra eu saber se você gostou. É só isso por hoje, gente. Beijão. Tchau, tchau.